Muito bem pessoal, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, vamos anonçar o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, para utilização restrita, aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental 1, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer no vídeo, por favor me avisem para removê-los na edição. Hoje nós vamos falar sobre soluções e misturas, quer dizer, nós vamos falar sobre toda a química envolvida das soluções e das misturas que nós temos, mas antes de começar precisamente a aula de hoje, na aula passada até o que nós vimos. Falamos sobre o balanceamento das reações químicas, falamos sobre o método das tentativas e falamos brevemente sobre o método do íon elétron. E eu acabei esquecendo de falar de uma coisa importante dentro de uma reação química, que são reagentes limitantes e em excesso. Então, quando a reação química está balanceada, a quantidade de produtos e reagentes em termos de massa e número de mols é igual, como é previsto pela lei de Dalton da conservação da massa. Além disso, idealmente os reagentes são completamente consumidos pelos produtos quando nós temos uma equação balanceada, quer dizer, quando as quantidades certas, as quantidades exatas de reagentes, elas reagem entre si e formam seus produtos respectivos. Porém, como na prática sempre a teoria é outra, sempre haverá uma quantidade de reagentes maior do que a outra na reação química, quer dizer, às vezes a proporção dos reagentes para a formação de produtos pode ser diferente. Então, quando isso acontece, nós dizemos que quando um dos reagentes excede a proporção que a equação química mostra dentro de uma reação, dizemos que o tal reagente está em excesso. Portanto, é uma conclusão lógica. Se um reagente está em excesso, o restante está em uma quantidade necessariamente menor. Ou seja, nós dizemos que o reagente que está em menor quantidade é justamente o reagente limitante. Portanto, porque tem um termo limitante, porque a reação química dependerá ou será limitada a essa quantidade menor de reagente. Então, quando nós temos uma situação na qual temos um reagente limitante em excesso, como eu falei, a reação química vai depender somente daquele reagente que está em menor quantidade. E aí eu quero mostrar para vocês uma animação que eu achei muito interessante sobre o balanceamento de reações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O link vai estar, para vocês, se quiserem abrir agora, o link é esse daqui. Então, aqui é um jogo, uma brincadeira que mostra como fazer balançamento de equações químicas. E a parte interessante é que esse tipo de jogo mostra muito bem como que a gente consegue enxergar em termos de balanceamento de reações e também em termos de reagente em excesso e limitante, a gente consegue perceber o que acontece. Então, deixa eu aqui abrir esse watchboard. Então, olha só que coisa. Nós temos aí representado uma reação de síntese de hidrogênio. Então, a reação em questão é justamente essa daqui. N₂ mais H₂ dando NH₃. Então, nós temos gás de hidrogênio, gás de hidrogênio formando íons, e formando íons, olha, formando gás amônio. Então, vamos aqui, primeiramente, balancear a equação. Vamos fazer aquele método que eu já havia explicado para vocês, das tentativas. Vamos dizer que 1 mol de nitrogênio seja inserido dentro desse sistema. Então, se eu tenho 1 mol desse lado, eu preciso ter 1 mol de nitrogênio do outro lado. Porém, o nitrogênio deste lado está em forma de gás nitrogênio. Então, ele é um gás diatômico. Na verdade, o que eu tenho aqui são 2 mols de nitrogênio. No final das contas, eu tenho 2 mols de um átomo de nitrogênio. Então, nesse lado de cá, eu também preciso ter 2 mols de nitrogênio. E como eu faço isso, multiplico por 2 o valor do coeficiente para a amônia. Então, sendo assim, nós temos 1 mol de nitrogênio que nós fixamos. Agora, nós temos também 2 mols de nitrogênio no lado dos produtos. Quando isso acontece, nós temos aqui um fator multiplicando 2. Nós já sabemos que esse N representa 1, que esse 1 é um valor implícito. Então, 2 vezes 1, 2, que é justamente os 2 mols de nitrogênio. 2 vezes 3, nós temos, então, 6 mols de hidrogênios. Certo? Ou seja, no lado dos produtos, nós temos 6 hidrogênios. Para que tenhamos 6 hidrogênios, vamos utilizar aquele método que eu falei. Então, nós temos aqui o valor, na verdade, que é 2x, que é justamente o correspondente do número de mols total de hidrogênio. Então, 2x igual a 6. Então, o valor que eu multiplico no hidrogênio para que eu tenha 6 mols é justamente 3. E daí eu substituo o valor que eu encontrei por 3. E assim eu faço. Então, nós temos aí a equação já balanceada. Então, nós temos 3 mols de... Perdão, 3 mols não. 6 mols de hidrogênio, mostrando que a equação está balanceada. Então, sabendo já das proporções, o que a gente faz aqui? Quando nós temos a síntese da amônia, a gente pode inserir os números dentro dessas caixinhas aqui. Então, a gente já sabe que 1 mol de nitrogênio... Nós temos, na verdade, 2 mols de nitrogênio total. Então, a gente precisa ter 2 nitrogênios também do outro lado. Então, vamos colocar 2. Então, preste bem atenção aqui no nitrogênio e hidrogênio, para mostrar que nós temos que ter um balanceamento dos dois lados, entre os reagentes e produtos. E olha só o que acontece. Balanceamos nitrogênio, porque o número de mols de um lado dos reagentes é igual ao do outro dos produtos. Mas nós temos aqui 6 hidrogênios que ficam em excesso. Quer dizer, nós não temos nenhuma quantidade de hidrogênio do outro lado. Então, por isso que a gente insere o valor 3, que vai representar isso. Então, preste bem atenção aqui no lado direito, onde mostra essa gangoa com hidrogênio. Então, nós vamos inserir 1, 2, 3. Então, quando a gente faz isso, está aqui a carinha feliz. Então, a carinha feliz para a gente mostra que temos a equação balanceada. Ou seja, na perspectiva das leis ponderais, quer dizer, a lei ponderal principal é justamente a lei de Dalton, que mostra a conservação de massa entre reagentes e produtos. Então, quando a gente faz o balanceamento da reação, é exatamente isso que a gente faz. A gente coloca a mesma quantidade de substâncias reagentes e a mesma quantidade de produtos. Então, isso não quer dizer que a equação está balanceada, mas eu posso fazer a seguinte coisa. Eu posso desbalancear a equação, aumentando ou diminuindo as quantidades em mols. Então, vamos supor que eu queira sintetizar a amônia com menos hidrogênio. Então, é isso que acontece. Como a gente sabe que a proporção entre nitrogênio, hidrogênio e amônia respeita a proporção 1 para 3 para 2, qualquer proporção diferente dessa vai dar valores também diferentes. E, por conta disso, a gente percebe que pode haver ou não um desbalanceamento da equação. Então, vamos supor o seguinte. Se a gente sabe que 1 mol de gás de nitrogênio possui 28 gramas por mol, então, nós temos aqui que, na verdade, 28 gramas de hidrogênio reagem com 6 gramas de gás de hidrogênio para formar 34 gramas de amônia. Na verdade, 2 vezes 34. Não, vamos fazer certo. Deixa eu pegar aqui os valores da tabela periódica, que aí fica mais fácil. Então, a gente sabe que o hidrogênio tem massa atômica 1, nitrogênio tem massa atômica 14. Vamos só confirmar aqui. Nitrogênio é 14. Então, a massa da amônia é 17 vezes 2 dá 34. Então, era isso mesmo. Então, eu tinha acertado. Então, bem, vejam só. 28 gramas correspondem, melhor dizendo, reagem com 6 gramas de hidrogênio para formar 34 gramas de amônia. Então, qualquer quantidade diferente dessa, a gente vai ter aí uma diferença de quantidades. Então, quando, vamos supor, se eu tenho 40 gramas de amônia e eu tenho 20 gramas de gás de hidrogênio, quanto vai formar de amônia? Então, é justamente essa a grande pergunta que se faz. Então, para que a gente consiga perceber quais são os reagentes que estão em excesso ou os reagentes que estão em menor quantidade ou limitantes, a gente faz a nossa querida regra de 3. Então, como sempre, a gente fala na resolução de problemas com a regra de 3, a gente sempre deve utilizar a proporção que seja mais conveniente para a gente, quer dizer. Então, a gente sabe, vamos pegar aqui, 28 gramas de gás de hidrogênio reage com 6 gramas de gás de hidrogênio. Então, essa daqui será a nossa proporção principal porque é ela que sai justamente da reação balanceada. Então, nós sabemos que essa proporção é verdadeira por conta da equação química que representa essa reação. Muito bem. Então, a partir disso, nós vamos saber quais são os valores que são teóricos, ou seja, quais são os valores que, de fato, nós temos para que essa reação ocorra e vamos utilizar essa proporção. Então, primeiramente, vamos calcular cálculo da massa de gás de hidrogênio necessária para reagir com 40 gramas de gás de hidrogênio. Então, com esse cálculo, a gente vai perceber quem vai ser o reagente em excesso e qual vai ser o limitante. Então, como a gente já sabe, aqui, utilizando essa proporção, 28 gramas de gás de nitrogênio reage com 6 gramas de gás de hidrogênio. Então, a proporção que nós vamos precisar é se eu tiver 40 gramas de nitrogênio, qual vai ser a massa de gás de hidrogênio formada? E aí, quando a gente fizer essa conta, então, vamos fazer aqui 28 massa do gás de hidrogênio é igual a 240 que, no final, nós vamos ter M de H₂, 240 dividido por 28. E quando vocês fizerem essa conta, 240 dividido por 28, nós vamos ter 8 vírgula, obedecendo aqui as casas decimais, 8,6 gramas de gás de hidrogênio. Então, esse cálculo representa Então, esse cálculo representa para a gente representa para a gente aqui a massa de gás hidrogênio proporcional a massa a massa de gás nitrogênio dada. Ou seja, 40 gramas. Portanto, se nós teríamos aí 100% de conversão de reagentes para produtos, se, com 40 gramas de gás nitrogênio, teríamos aí necessidade de utilizar 8,6 gramas de gás hidrogênio. Porém, na questão, no problema que nós estamos considerando, que são 20 gramas, então, a gente já consegue perceber, né? Então, o que a gente já vê? Se 8,6 gramas de gás hidrogênio são necessários para necessários, né? Porque a massa aqui é necessária, né? são necessárias para reagir com 40 gramas de gás nitrogênio, comparando-se os valores, nós temos o seguinte, se 40 gramas reagem com 8,6 gramas, isso aqui é nitrogênio, tá? E aqui é hidrogênio. Os 20 gramas que eu tenho de gás hidrogênio que foi dado no problema, eu precisaria de uma massa de nitrogênio. Então, o que a gente vai fazer é comparar os valores de massa de um para o outro. E aí, quando a gente fizer isso, estão fazendo a conta, 8,6 gramas vezes m de n2 é igual a 800. Portanto, a massa de n2 é igual a 800 dividido por 8,6 que é igual a 800 dividido por 8,6 93, são duas casas e mais? Então, 93 gramas. Então, agora vamos colocar os valores lado a lado. Vamos aqui embaixo. Então, se nós tivéssemos 40 gramas de gás de nitrogênio, precisaríamos de 8,6 gramas de hidrogênio. Então, 40 gramas, só para destacar aqui, é um valor que foi dado pela questão. Então, foi o valor dado na questão. Então, quando nós comparamos dos valores, se eu tiver 40 gramas de gás de nitrogênio e eu tiver e com 8,6 gramas, melhor dizendo, de gás de hidrogênio, eu precisar de quantos? 93 gramas de nitrogênio. Então, aqui a gente consegue perceber o seguinte. essa daqui é a massa de gás de nitrogênio para 8,6 gramas. E com esses dados, a gente consegue comparar o seguinte. Se nós temos uma massa de nitrogênio muito maior do que seria necessário para converter a amônia, então, nós temos o seguinte. Nós temos que, na verdade, o nitrogênio ou nosso gás nitrogênio será o reagente em excesso. Porque a massa de nitrogênio que eu tenho obtida, perdão, reagente em excesso, é agente limitante. porque a massa de nitrogênio que eu preciso para sintetizar a amônia, ela é menor do que a massa de nitrogênio que foi dada na equação. Então, quando isso acontece, nós temos que as quantidades relativas de nitrogênio são diferentes entre si. E, portanto, nós temos que a amônia, perdão, a amônia não, o nitrogênio não ser agente limitante. Portanto, o reagente em excesso quem vai ser, então, é o gás hidrogênio. Porque a sua massa de hidrogênio para sintetizar a amônia vai ser maior do que a massa de hidrogênio dada pela equação. ou que a amônia da equação. É, isso aí, a equação. Então, quer dizer, se eu tenho uma quantidade de amônia de nitrogênio, melhor dizendo, que é o caso que eu tenho menos nitrogênio do que a reação precisa para determinar que o nitrogênio é limitante, então, assim acontece. Logo, se um é limitante, o outro está em excesso e vice-versa. Então, que é justamente o caso do gás hidrogênio. Então, quando a gente faz essa comparação em termos de massa, a gente consegue verificar se a reação, um dos componentes está em excesso ou é limitante. Então, passei para vocês o link da animação, acho que vai ser interessante para vocês, que essa é uma coisa bem lúdica, bem interessante, que acho que vai ajudar vocês a entender esse conceito. Então, um outro exemplo, estão identificando quem é quem, mas o exemplo que nós temos aqui é justamente o caso do magnésio com amônia. Estou com amônia na cabeça agora. Do magnésio, que isso aqui é o magnésio metálico. E nós temos aqui o N2, que é o gás nitrogênio, já conhecido de guerra. O gás nitrogênio que vai formar nitreto de magnésio. Então, foram dadas as seguintes informações. Uma amostra de 0,450 gramas de magnésio metálico reage com 0,214 gramas de gás nitrogênio formando nitreto de magnésio. Determine a quantidade de nitreto de magnésio considerando a reação a seguir. Então, está aí a reação. Então, primeiramente, vamos balancear a equação. Então, vamos verificar o seguinte. Então, nós temos magnésio de um lado e magnésio de outro. Então, vamos fixar aqui um mol de nitreto de magnésio. Então, nós temos três vezes um, três. Nós temos três magnésios deste lado. Então, precisamos ter três magnésios do outro. Então, vamos multiplicar por três aqui na frente. nós temos três magnésios. Nós temos aqui dois nitrogênios. Dois vezes um, dois. Então, nós temos, na verdade, dois mols de nitrogênio nessa equação. Então, eu não preciso fazer nada ou multiplicar por um na frente do gás nitrogênio, que eu vou ter aí dois nitrogênios. Então, nós temos três magnésios de um lado. Dois nitrogênios, melhor dizendo, do lado também dos produtos. Mas os reagentes também temos a mesma quantidade. Então, nós conseguimos balancear a equação. Então, como a gente pode perceber, bastou colocar aqui um valor de três na frente do magnésio e a equação se balanceou. Então, o que a gente consegue perceber? Nós temos aqui três mols de magnésio que reagem com um mol de gás nitrogênio. Então, foi dado para a gente dois valores de massa. Então, a massa do gás, não, né? Do de magnésio. 0,450 gramas. E aqui nós temos a massa do nitrogênio igual a 0,214. Então, a gente precisa saber quais são as proporções dessas substâncias, né? A partir dessas quantidades que foram dadas no problema. Eu gostaria de fazer de uma forma diferente, em vez de considerar a massa, vamos aqui considerar pelo número de mols, tá? Só queria ver uma coisa com vocês. Então, vamos aqui obter a massa molecular, melhor dizendo, a massa molar do magnésio. Vamos aqui pegar a nossa tabelite. O magnésio é metal alcalino terroso, 24,3 gramas por mol. Então, a massa molar do gás nitrogênio 28 gramas por mol. 28 gramas por mol. Então, vamos vamos aqui calcular no antemônio de cada substância. No antemônio de magnésio 0,45 dividido por 24,3. 0,45 dividido por 24,3. nós temos nós temos aí 1,8 1,9 1,9 melhor dizendo vezes 10 a menos 2 mol. Então, o número de mols de nitrogênio é igual a 0,214 dividido por 28 igual a 3,14 dividido por 28 3 casos acimais 7,64 vezes 10 a menos 3 mol. Então, a gente já sabe qual é a proporção de um para o outro. E agora, vamos fazer o seguinte. Então, a gente já sabe que 3 mols de magnésio reagem com 1 mol de nitrogênio e agora vamos calcular as quantidades em mols. Então, vamos aqui fazer de uma forma diferente em vez de utilizar a massa utilizando de mols porque eu estou desconfiado com uma coisa. Então, vamos aqui. Então, 3 mols de magnésio reagem com 1 mol de gás nitrogênio. Então, vamos pegar o número de mols que calculamos aqui para magnésio que é esse daqui. Vamos isso aqui colocar uma coisa diferente só para diferenciar um do outro. Então, 1,9 vezes 10 a menos 2 mol de magnésio vou ter o número de mols teórico, que é o número de mols de nitrogênio que seria dado pela proporção da própria reação. Então, 1,9 elevado a menos 2 dividido por 3. Então, nós temos aqui que o número de mols de nitrogênio que reagiriam com esse número de mols de magnésio seria 6,3 vezes 10 a menos 2 mol de gás de nitrogênio. Mas, eu tenho o que de fato? Eu tenho que o número de mols real, ou seja, o número de mols do problema, o número de mols que está no problema é igual a quanto? 7,64 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio. Ou seja, o número de mols nitrogênio que eu calculei em função da quantidade de magnésio que foi dada na questão é maior do que o número de mols de nitrogênio que eu tenho do N2 do problema. Quer dizer, na verdade, eu tenho um valor que está menor do que o problema ou melhor dizendo, o número de mols de nitrogênio é uma quantidade menor do que seria necessária para reagir com 1,9 vezes 10 a menos 2 mol de gás de magnésio. Então, o que acontece? Quando isso acontece, essa proporção está errada, na verdade, aqui, o número de mols de nitrogênio do problema é menor do que o número de mols calculado ou teórico. se eu tenho menos mols do que necessário para que a reação ocorra, eu tenho reagente limitante. Portanto, o nitrogênio é meu reagente limitante e, necessariamente, o magnésio será o reagente em excesso. Então, deixa eu apagar isso daqui. Então, pelos cálculos de chequeometria, eu tenho que o nitrogênio é o reagente limitante e o magnésio vai ser o reagente em excesso. Por quê? Primeiramente, a gente observou a proporção molar dentro da equação química e, utilizando um dos reagentes utilizados, temos que verificar qual seria a quantidade proporcional à quantidade dada pela equação. E daí, quando a gente faz isso, a gente observa que o número de mols do nitrogênio necessário para que a reação ocorra, pelo menos, é um valor 10 vezes maior, como a gente pode perceber aqui. Então, nós temos aqui uma diferença de quase 10 vezes e essa diferença permite que a gente conclua que o nitrogênio está em uma quantidade menor do que o magnésio. portanto, nós temos aí que o nitrogênio é o nosso reagente limitante. Certo? E, quando nós temos essa observação, a gente pode calcular uma quantidade chamada rendimento de uma reação química. Então, como vocês perceberam, nós temos desculpa, gente, fechou, a temperatura baixou aqui em alegre e minha garganta está se esvalindo. Então, perdoem aí os pigarros. Então, como a gente percebeu que o reagente limitante é justamente o nitrogênio, então, o produto vai se dar necessariamente pela quantidade de reagente limitante consumida. Então, a gente consegue determinar se uma reação possui alto ou baixo rendimento, quando a gente considera ou a massa do produto da reação pela massa do produto teórico multiplicado por 100. Então, a gente pode também dizer que o rendimento de uma reação química se dá pelo número de mols do produto da reação dividido também pelo número de mols de produtos teóricos, que é justamente por conta da equação química. Então, nós já vimos, vamos aqui calcular o rendimento da reação teórica dessa reação. Então, vamos supor como é que seria o cálculo do rendimento nessas proporções. Então, vamos utilizar o rendimento em termos de mols. Então, a gente sabe que 3 mols, melhor dizendo, quem vai ser o nosso agente limitante é o nitrogênio. A gente sabe que 1 mol de nitrogênio forma 1 mol de nitrito de magnésio. Então, se eu tiver zero, quanto foi? 7,64 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio. Então, com relação para 1, eu vou ter também 7,64 vezes 10 a menos 3 mol de nitrogênio. Então, a relação de rendimento da reação vai ser igual à massa que foi medida dividida por 7, melhor dizendo, massa não, número de mols, né? 7,64 vezes 10 a menos 3 que a gente vai multiplicar por 100. Então, qualquer valor que nós tivermos dentro dessa reação, o valor máximo de 100% vai ser quando o número de mols produzidos for 7,64 vezes 10 menos 3. Qualquer valor abaixo disso, nós temos um rendimento abaixo de 100%. Tá? Dúvidas? Alguma pergunta? Se vocês gostariam de fazer? E, Leandro, fique calmo que eu não passei chamada não. Foi só o link do joguinho da chequeometria, rapaz. Fique tranquilo aí, cara. Fique peixe, que tá tudo certo. Não, menino. É só no final da aula. não, 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 nem esquenta não, cara. Esquenta não que de falta falta a gente dar um jeito, tá? Então, gente, a gente pode continuar. Ficou faltando esse detalhezinho aí de reagente em excesso limitante também sobre o rendimento das reações. Podemos continuar? Tá. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, viu? Faço isso, falo sempre pra vocês. Se tiver alguma dúvida aí, vocês me interrompam que eu responderia a vocês, tá? Agora sim, falando sobre o conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar sobre misturas, né? Então, olha só, dentro das misturas, nós já vimos isso no comecinho do semestre, nós temos dois tipos, misturas homogêneas e heterogêneas. As homogêneas são aquelas que são chamadas também de soluções, e as heterogêneas são chamadas de suspensões. Por que que a gente tem essa diferença? Porque nós temos muitas coisas a aplicar, e dependendo da aplicação das soluções, a gente precisa ter alguns parâmetros experimentais. Então, esse aqui foi um conteúdo que eu falei sobre misturas em soluções farmacêuticas, né? Então, por isso que eu estou falando aqui da apresentação do medicamento, quer dizer, se ele é uma drágea, se é um comprimido, se é uma pomada, se é um xarope, se é uma emulsão, e assim por diante. Então, quando a gente fala de apresentação, a gente está querendo dizer esse tipo de coisa. Então, dependendo da mistura, dependendo do que houver na farmácia, necessariamente na farmácia, em todos os campos da química como um todo, a gente pode ter ou misturas homogêneas ou heterogêneas, como a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Então, nós temos aqui uma mistura que eu achei muito interessante, que é justamente a mistura de óxido de nitrogênio, que é utilizado como um analgésico. Então, na verdade, nós temos uma mistura de 50% de gás N2O, que é o óxido de... Nossa, que não... Difícil de falar. Óxido de nitrogênio, que é o N2O, e o gás oxigênio. Então, esses gases, quando misturados, formam uma solução. Então, uma solução gasosa que a gente pode armazenar dentro de um recipiente, dentro de um cilindro apropriado. E aí, por que que se faz isso, esse tipo de mistura? Porque a gente consegue ter um efeito analgésico, quer dizer, um efeito de anageusia, nossa, ave, Maria, cada palavra é difícil, é um trava-língua que só vocês sabem. Bom, é um efeito que diminui a sensibilidade à dor, que é equivalente a 15mg de morfina. Morfina é justamente o limite, o limite máximo de utilização de substâncias que são analgésicas, ou seja, aquelas que diminuem a dor. Então, em vez de você levar uma lapada de 15mg de morfina debaixo da sua pele, você, como de lá no Ceará, você dá aquela fungada, o médico te dá aquela mascarinha e você fica lá fungando o N2O e quando você respira, você tem aí um efeito analgésico. Uma outra aplicação também pouco conhecida é que ele é utilizado também como gás de compressão no chantilly. então, os chefes de cozinha profissionais utilizam aqueles cilindros de chantilly e aquelas capsulazinhas pequenininhas que tem junto ao cilindro nada mais são do que umas capsulinhas de gás de N2O comprimidos porque ele vai fazer aquele efeito de espuma. não poderia se utilizar uma outra substância porque qualquer outra substância que ali for colocada ou pode ser inviável como é o caso do hidrogênio que poderia entrar em combustão. Oxigênio como não já sugere vai oxidar o chantilly que entra em contato com o açúcar que faz parte do chantilly e o gás de nitrogênio é uma substância relativamente inerte e quando você prepara ali a espuma que não seriamente é de chantilly mas também você pode preparar uma espuma de qualquer outra coisa o gás ele vai evaporar e aí fica aquela espuma lá no seu prato que nada mais é do que uma emulsão na verdade um aerossol líquido com o ar ou com N2O em que aquela forma do chantilly que a gente conhece é dado pelo N2O. Então essa aqui é uma das aplicações de misturas em componentes farmacêuticos alimentícios e nós temos também um outro tipo de mistura que não é uma solução diga-se de passagem mas é uma suspensão porque nós estamos falando do leite de magnésia o leite de magnésia é uma mistura porque o hidróxido de magnésio ele é pouco solúvel nós vamos ver na aula de ácidos e bases de compostos inorgânicos a gente vai ver que o hidróxido de magnésio ele é pouco solúvel em água e o hidróxido melhor dizendo o leite de magnésio que a gente consome por aí ele possui na sua composição química hidróxido de magnésio que vai fazer o poder anti antiácido e laxativo e nós temos também um pouquinho de hipoclorito de sódio dissolvido ali com água deionizada para um efeito bactericida quer dizer a gente vai tomar esse negócio e a gente não vai tomar de qualquer jeito então vai dar um pouquinho de hipoclorito um pouquinho de água sanitária para desinfecção bacteriana e o remédio o leite de magnésio é uma coisa centenária que foi feita no século XIX por um químico ou um farmacêutico holandês que tinha o sobrenome Philips então ele começou a comercializar esse produto que já tem mais de 150 anos no mínimo e é utilizado também para tratar azia constipação e tem outros usos menos ortodoxos quer dizer não a utilização interna de consumo mas também como desodorante e até mesmo agente de limpeza de pele então vamos aqui como diria a Dilma vamos adentrar no assunto do hidróxido de magnésio que primeiramente ele é extraído a partir de um mineral chamado brucita certo ele é um mineral que é relativamente abundante na terra ele forma um hidróxido insolúvel então qual o hidróxido perdão qual é o a fórmula química da brucita é o MGO que é formado do ânion óxido o ânion óxido que tem carga 2 menos e do íon magnésio que tem carga 2 mais então o óxido de magnésio vem justamente desse mineral e é o que acontece quando você faz a hidratação do óxido ou seja quando você coloca em contato com a água o que acontece é que forma hidróxido de magnésio então essa já é a equação balanceada nós temos 2 hidrogênios 2 oxigênios e o magnésio do lado dos reagentes do lado dos produtos 2 hidrogênios 2 oxigênios e o magnésio a equação está balanceada então essa é a reação química de formação de hidróxido de magnésio e a equação química também que gera o efeito antiácido no nosso organismo por quê? porque o hidróxido de magnésio como é uma base ou seja ele possui OH ou hidroxilas na sua composição ele libera esses OH no seu estômago ou seja quando você ingere uma substância antiácida como é o caso do hidróxido de magnésio o OH menos reage no seu estômago com excesso de ácido ou seja então nós temos o ácido representado por H mais não se preocupe que a gente vai observar isso em detalhes na aula sobre equilíbrio ácido-base na presença do hidróxido que vem do leite de magnésio forma o que? forma água então o efeito antiácido que existe no nosso organismo de algumas substâncias como o bicarbonato de sódio e também do leite de magnésio vem justamente disso o hidróxido captura o ácido vindo do seu estômago do suco gástrico e transforma em água portanto que as pessoas que sofrem de não somente de azia mas também de outros problemas do estômago como queimação inclusive refluxo eles tomam bastante substâncias que são básicas como é o caso do hidróxido de magnésio então o hidróxido de magnésio ele é muito seguro porque afinal de contas o magnésio é um micronutriente então querendo ou não quando a gente ingere o leite de magnésio a gente também está ingerindo substâncias que fazem bem a nossa saúde e acima de tudo o hidróxido de magnésio é uma base fraca quer dizer nem todo o hidróxido de magnésio está convertido em hidróxido isso é ótimo porque a gente pode ter uma manipulação segura dos hidróxidos porque de forma geral os hidróxidos são corrosivos e também são tóxicos então como eu mostrei aqui para vocês aqui embaixo nós temos a reação de neutralização do ácido estomacal que forma cloreto de magnésio que é uma substância maravilhosa para o nosso organismo porque vai além de repouso cloreto vindo do excesso de acidez nós temos também o magnésio que faz parte da nossa movimentação nossa estrutura muscular então nós temos somente vantagens em utilizar leite de magnésio claro não tome remédio a torto e a direito sempre consome consulte o médico antes de qualquer coisa então essa seria a química do hidróxido de magnésio do leite de magnésio dentro do contexto da acidez estomacal já em termos de limpeza de pele por que ele é utilizado então porque como eu falei para vocês o hidróxido de magnésio é pouco solúvel e boa parte do hidróxido de magnésio está na sua forma sólida então vocês estão vendo aqui no lado direito do slide vocês estão vendo um pozinho um pozinho branco que é justamente o hidróxido de magnésio então ele tem um tamanho pequenininho mas suficiente para que possa entrar dentro do poro da pele e diferentemente de outros óxidos de outras substâncias como por exemplo a alumina que é o hidróxido de hidróxido não o óxido de alumínio que é a alumina que a gente já viu aqui em aulas passadas ele é muito mais brando porque ele consegue se dissolver em água se tiver algum excesso dessa substância já o óxido de alumínio não a alumina ela é muito mais agressiva e ela também insoluva em água então nós temos esse temos esse exemplo de misturas e uma outra mistura interessante é justamente um comprimido que é justamente o carbonato de lítio que ele é utilizado como medicamento psiquiátrico porque já se sabe que o lítio que esse pontinho rosa claro aqui os íons lítio eles podem participar da reação da modulação de neurotransmissões do nosso cérebro então hoje já se sabe que as pessoas que sofrem de problemas psiquiátricos possuem um desbalanço das quantidades de dopamina e serotonina e o lítio atua justamente nesse sentido de fazer uma dosagem de dopamina e serotonina em nosso organismo de ponto ao ponto que a gente consiga controlar certos problemas psicológicos como transtorno bipolar depressão também ele tem uma função importante que é a redução do risco de suicídio então essas pessoas também têm esse tipo de coisa e que é mais interessante de tudo o carbonato de lítio é uma mistura mas uma mistura sólida por quê? porque além do carbonato de lítio ou seja o carbonato de lítio tem essa fórmula aqui L2CO3 o carbonato de lítio tem outros compostos que fazem parte do comprimido porque o carbonato de lítio sozinho ele não seria uma formulação segura para ser utilizado então se utiliza outras coisas utiliza-se amido lactose dióxido de silício e muitas outras substâncias justamente para evitar evitar coisas evitar estragar de forma em forma mais mais direta evitar que o comprimido perca sua função então por exemplo amido e lactose servem justamente para preparar ele vai preparar o comprimido para ser prensado já o dióxido de silício é uma substância inerte que ele é utilizado para remover a umidade do ar então toda vez que vocês lerem na bula de um remédio ter aquele monte de coisinha lá naquele monte de recipiente nada mais é do que a utilização de compostos químicos para aumentar a validade do remédio e consequentemente você conseguir ter uma maior efetividade farmacológica então nós temos aí três situações de misturas sólidas líquidas e gasosas que a gente consegue perceber bem como a química pode nos ajudar certo? vocês tem alguma dúvida gente? alguma pergunta que vocês queiram fazer? às vezes pode ser muita informação e talvez vocês não tenham pego ainda né? então fique à vontade para perguntar tá? tá? podemos continuar? então simbora então uma coisa que é importante a gente sempre precisa em quantidades dentro da química e você já deve ter percebido isso que as quantidades são importantes então é preciso saber as quantidades envolvidas numa mistura qualquer independentemente da sua natureza pois a diferença entre o remédio e o veneno é a dose como já sabe desde a antiguidade então as unidades de concentração refletem a quantidade de substâncias das misturas consideradas seja por volume né? ou seja a concentração por volume né? que é a molaridade concentração grama por litro e assim por diante seja de forma percentual então de modo geral concentrações em termos de gramas por litro ou mol por litro são dadas as soluções enquanto que as concentrações percentuais são dadas as suspensões por que isso? porque nós temos um problema de solubilidade se eu não consigo diferenciar as fases de uma mistura homogênea significa dizer que qualquer quantidade de volume que eu tiro de uma solução que é uma mistura homogênea representa a solução total quer dizer se eu meço aquela concentração naquela amostra ela representa a concentração de todo o volume daquela solução anterior já quando nós temos uma suspensão nós não sabemos exatamente qual é a quantidade que está dissolvida porque nós temos a miscibilidade parcial e por conta disso a gente consegue diferenciar o que é uma substância de outra e daí nós temos um problema de ordem prática então como sempre nós sabemos numa solução nós sabemos quantos ml de quantos mols possuem 100 ml de uma solução mas nós sabemos qual é a quantidade de 100 mg de uma suspensão por esses problemas que eu falei para vocês então falando agora sobre as unidades de concentração nós temos a mais comum e a mais utilizada quimicamente falando que é justamente a concentração mol por litro que tem muitos sinônimos que pode ser concentração mol por litro molar ou molaridade que se quer dizer que é a quantidade de matéria por volume de solução como por exemplo a água do mar possui uma salinidade igual a 0,6 mol por litro que normalmente a gente consegue simular isso no laboratório quando a gente faz uma solução 0,6 mol por litro de cloreto de sódio então quando nós temos uma concentração 0,6 mol por litro significa dizer que para cada 1 litro de solução nós temos 0,6 mol de NaCl então essa aqui é a base das tecometrias das reações que nós vamos ver na próxima aula então continuando para calcular a molaridade de uma solução é necessário saber a quantidade de substância o volume da solução e a massa molecular da substância nós já sabemos como calcular a massa molar das substâncias mas não custa nada lembrar ou relembrar a massa molar é a soma das massas atômicas ou das massas molares dos componentes da substância então o exemplo no exemplo da NACE nós temos 1 mol de sódio e 1 mol de cloreto que fazem parte de 1 mol de cloreto de sódio a gente consegue determinar as quantidades do cloreto de sódio molares ou seja as suas massas molares na tabela periódica o sódio está bem aqui e o cloro do cloreto está bem aqui então a gente sabe como fazer a leitura de um elemento na tabela periódica nós temos que o sódio possui 23 gramas por mol o cloro 35 portanto a massa molar ou molecular do cloreto de sódio é igual a 23 do sódio mais 35 do cloro que vai dar 58 gramas por mol então a gente já sabe quais são as quantidades envolvidas em 1 mol de substância e agora vamos calcular vamos calcular a molaridade dessa solução então como a gente faz isso a gente divide o número de mols pelo volume e esse M estilizado esse M gótico representa justamente a molaridade que pode ser ou esse M mais bonitinho parecendo um escorpião ou mesmo representando pela M letra M maiúscula então tanto faz uma dessas quantidades uma representação mais comum da fisicoquímica é representar entre chaves então nós temos essa representação que significa dizer o que? concentração molar de cloro de sódio vamos dizer que seja 6 mol por litro então essa é a representação mais comum dentro da fisicoquímica mas também é uma representação válida dentro da química certo? então a molaridade a gente calcula dessa forma pelo número de mols dividido pelo volume então vamos lá então vamos aqui para o exemplo qual a quantidade de cloreto de sódio necessária para preparar um litro de solução então a gente já sabe qual é a quantidade em mols de cloreto de sódio a gente já calculou 58 gramas por mol então se a gente precisa fazer um litro de solução então na verdade o que nós temos é que para um litro de solução nós temos 0,6 mol de cloreto de sódio então a gente já pegou essa proporção direto da concentração e também da questão porque quando a gente olha 0,6 mol por litro a gente já diretamente em um litro de solução a gente já tem o número de mols de cloreto de sódio que é de 0,6 certo? e aí a gente utiliza a regra de 3 então nós temos 1 mol de cloreto de sódio tem 58 gramas se eu tiver 0,6 mol de cloreto de sódio eu preciso de uma massa M então para preparar uma solução 0,6 mol por litro eu preciso de 34,8 gramas de cloreto de sódio então quais são as etapas primeiro eu faço a pesagem do cloreto de sódio em seguida pego um balão de 1 litro e a parte eu dissolvo um pouquinho do cloreto de sódio para não dissolver tudo dentro do balão e quando eu faço isso eu faço eu verifico o início do balão e aí eu faço a homogenização eu tenho de fato 1 mol uma solução 1 litro de solução 0,6 mol por litro uma outra concentração que também é muito comum dentro da química é quando a gente chama uma concentração gramas por litro que também nós chamamos que antigamente em 1915 na minha época a gente chamava de concentração comum comum por quê? porque utiliza unidades que são comuns que é massa e volume então concentração gramas por litro é concentração comum então qual seria a concentração comum da massa que eu obtive 34,8 gramas em 1 litro de solução seria justamente 34,8 que é a massa de cloreto de sódio dividido por 1 litro de solução que é justamente 34,8 gramas por litro então nós temos nós temos aí uma diferença entre concentração molar como concentração comum porque uma utiliza o número de mols que é a molar como o nome já sugere e a comum utiliza massa para determinar a concentração de solução outras quantidades que são importantes nós já vimos uma delas que é a percentual nós já sabemos como fazer o raciocínio mas não custa nada a gente relembrar e também as concentrações chamadas de PP que é as concentrações em partes certo? partes por então vamos lá antes de continuar pergunto dúvidas perguntas questionamentos comentário importante do Henrique pior que é verdade eu sei o nome de todos os íditos no jogo aí quando eu olho na tabela periódica até achar a mente há uns dois minutos é você e 80% da torcida do Flamengo então isso é mais comum do que imagina então gente vocês tem alguma pergunta relativa a essa discussão que a gente está tendo sobre sobre soluções então pronto vamos continuar se vocês tiverem alguma coisa vocês me perguntem por favor e agora vamos para as unidades de concentração então como eu falei para vocês as concentrações PP tem a ver com partes por normalmente nós temos milhão, bilhão ou trilhão então quando nós dizemos parte por milhão significa dizer que a concentração PPM é uma parte de uma substância dividida em 10 a sexta partes certo? então quer dizer que nós temos por exemplo uma parte de NaCl dividida em 10 a sexta partes de água então nós temos uma solução de 1 PPM certo? uma parte por milhão nós podemos também se você não souber exatamente quais são as partes de volume utilizado você pode também utilizar a seguinte concentração miligramas por litro ou seja 10 a menos 3 gramas por litro e uma coisa que que é importante vocês observarem é que temos aí uma proporcionalidade de unidades então preste sempre atenção se vocês não souberem exatamente qual a concentração em termos de partes vocês podem utilizar a expressão em gramas por litro então 1 PPM equivale a 1 micrograma por litro que equivale a 10 a menos 3 gramas por litro tá? quando nós temos uma parte por bilhão é uma quantidade mil vezes menor porque agora nós estamos dividindo por 1 bilionésimo e sendo assim quando a gente observa 1 PPM significa dizer que nós temos 1 micrograma por litro e 1 micro nós já vimos que equivale a 10 a menos 6 gramas por litro e aí nós temos uma quantidade menor ainda que é a parte por trilhão que é um valor mil vezes menor do que a parte por bilhão e 1 milhão de vezes menor do que a parte por milhão que é 1 sobre 10 elevado a 12 e aí nós temos 1 nanograma por litro que é justamente a quantidade mil vezes menor do que 1 PPM que é o que? 10 a menos 9 gramas por litro então nós temos aqui e já antecipando alguma coisinha para vocês de química analítica nós temos entre 10 a menos 3 melhor dizendo 10 a menos 3 nós temos um nível chamado nível de concentração melhor deixa eu melhorar o português é chamado nível traço de concentração quer dizer são concentrações muito pequenininhas então é 1 micrograma por litro de solução então imagina encontrar 1 milionésimo de 1 grama em 1 litro de solução e quando nós temos o PPT nós temos o nível chamado ultra deixa eu melhorar esse L nível ultra traço de concentração porque em relação ao PPB é uma concentração mil vezes menor em relação ao PPM 1 milhão de vezes menor então nós temos uma variação de 10 a menos 3 nós estamos dividindo por 10 a terceira dividindo por 10 a terceira entre PPM e PPB nós temos uma diferença de mil PPB para PPT de fato também de mil mas de PPM para PP nossa muito P aqui no meio né de PPM para PPT nós temos uma diferença de 1 milhão ou 10 a sexta certo então está aqui as quantidades proporcionais que eu falei para vocês um PPM equivale a 1 miligrama por litro que equivale a 10 a menos 3 gramas por litro um PPB equivale a 1 micrograma por litro que equivale a 10 a menos 6 gramas por litro e um PPT equivale a 1 nanograma por litro que equivale a 1 vezes 10 a menos 9 gramas por litro então são essas unidades de concentração que a gente utiliza em termos de PP nós também temos nós também temos concentrações de forma percentual né e em se tratando de concentração percentual basta aplicar o conceito do percentil né ou seja do percentual de solução que vai ser função da quantidade de substância na mistura certo e não necessariamente na solução então nós podemos ter uma quantidade diferente porque aqui em termos percentuais a gente pode ampliar né quais são as concentrações de fato que a gente consegue calcular então nós temos três tipos de unidades de concentração percentual que é o percentual em volume percentual em massa e percentual massa volume opa massa volume quer dizer quando nós temos um percentual de volume significa dizer o volume da substância dividido pelo volume da mistura vezes 100 percentual em massa significa dizer a massa da substância dividida pela massa da mistura vezes 100 e percentual massa volume corresponde a massa da substância dividido pelo volume da mistura dividido por 100 então vamos aqui dar uma olhadinha num rótulo do ácido clorídrico então o VTEC é um dos digamos assim é uma marca muito comum entre os químicos de de produtos químicos né então a VTEC já fiz muita compra de reagentes por essa empresa e normalmente os reagentes químicos eles não tem uma pureza eles não são exatamente 100% daquele composto que está ali no frasco às vezes nós temos aí algumas diferenças então como vocês podem ver nós temos aí um uma um rótulo né do ácido clorídrico que é chamado de puro ou de baixo teor de metais né então o que a gente observa aqui primeiramente nós temos esse 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 termo aqui ó ácido clorídrico 36% né como se trata de uma solução né nós temos aqui um litro de solução nós temos que o percentual de HCl ou seja volume volume é de 36% ou seja eu tenho 36 ml de ácido clorídrico para cada 100 ml de solução ácida que é justamente o produto comercial e a partir daqui a gente consegue ter a concentração dessa substância que é dada por quem pela densidade que está aqui ó a densidade do ácido dessa solução de ácido clorídrico é justamente 1,19 que é justamente 1,19 kg por litro de solução que não deixa de ser também um tipo de concentração porque isso aqui significa dizer para a gente que para cada 1 litro de solução ácida nós temos aí 1,19 kg de ácido clorídrico que estão dissolvidos em solução então vejam só que a gente consegue ter muitas informações sobre a concentração apenas olhando por esses termos aqui que estão no rótulo também nós temos aqui uma outra coisa interessante que é a massa molar do ácido clorídrico e aí a massa molar do ácido clorídrico que é o que? 36,46 gramas por mol e aí então a gente consegue ter a concentração molar , né? que a gente vai ver isso na próxima aula na estecometria das reações das soluções, né? a gente vai fazer aqui um exemplo de como calcular as concentrações de soluções que vão estar lá no rótulo então essas informações dizem respeito ao composto principal que a nossa estrela da noite que é justamente o ácido clorídrico como vocês podem perceber o ácido clorídrico não possui somente cloro e muito menos hidrogênio nós temos aqui muitas substâncias como amônia alumínio acênio bário berílio e tantas outras então deixa eu aqui apagar estes dados aqui e aí vamos aqui para uma reflexão importante eu peguei aqui um pedacinho do do catálogo que está aqui neste endereço do drive eu peguei um pedacinho do rótulo do ácido clorídrico e aqui vamos olhar para este cara que é o mercúrio então a concentração do mercúrio o percentual de mercúrio dentro do ácido clorídrico é de 0,365 0,123456 não é isso? 3,6 é 5% então o que significa dizer na prática? quer dizer que para cada 100 ml de solução ácida eu vou ter 1,2 eu vou ter 0,5 vezes 10 a menos 6 gramas de mercúrio então para as pessoas mais desavisadas quando você olha para cá você pensa então o percentual é muito pequenininho então quer dizer que não vai influenciar no meu experimento mas se a gente observar bem nós temos o que? 0,5 vezes 10 a menos 6 gramas dividido por 100 ml então o que acontece? o que acontece se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo? significa dizer que agora eu vou estar contabilizando a massa de mercúrio dentro de 1 litro de solução e quando isso acontece nós temos aqui 5 vezes 10 a menos 5 e o cml se transforma em 1 litro e olha só fazendo aqui a conversão para notação científica nós temos 5 vezes 10 a menos 6 gramas por litro que como nós já vimos isso significa dizer que é 5 vezes ou 10 a menos 6 corresponde ao micro né? então nós temos 5 microgramas por litro que corresponde a 5 ppb então um questionamento que eu faço para vocês sabendo que concentrações em ppb são ultratraços e sabendo que o mercúrio é uma substância extremamente tóxica e que nós temos aí uma problemática do mercúrio por conta da sua bioacumulação um questionamento que ao mesmo tempo é uma reflexão para vocês porque os rótulos dos produtos químicos são mostrados em termos percentuais e não em termos de ppm ppb ou ppt então tendo isso em vista eu é um questionamento que eu proponho para vocês né? e com isso eu finalizo a aula de hoje perguntando se nós temos alguma dúvida mas oi estou nervoso eu estou nervoso e aí alguma dúvida gente? mais alguma pergunta? alguma coisa que vocês queiram saber fique à vontade beleza então vocês crianças na próxima aula na próxima aula nós vamos falar sobre a estequiometria das soluções nós vamos ver o mesmo princípio da estequiometria das reações químicas nós vamos falar sobre precipitados vamos falar sobre influência da temperatura e tantas outras coisas que influenciam nas soluções tá? e também nós vamos falar também um pouquinho sobre a sistemática das soluções então eu vou aqui derrubar a gravação vamos lá